Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Nós já vamos iniciar aqui o nosso webinar, estamos aguardando uns minutinhos as pessoas entrarem com a gente na sala e o número de participantes aqui vem crescendo. Vamos aguardar só uns dois minutinhos aqui e a gente já inicia com todo mundo, tá bom? Bom dia, bom dia, tem bastante gente aqui comentando bom dia no chat, estamos aqui reunidos já desde cedo, né, para falar de coisa boa. Bem bacana ter a presença de todos vocês aqui. Então, pessoal, enquanto eu vou iniciar aqui, né, me apresentar para vocês, eu sou a Letícia, eu faço parte aqui do ecossistema de time de Fluig, né, representando aqui a nossa estrutura como um todo hoje e a gente vai falar aí sobre os flows com vocês, né. Esse evento é um evento super especial, a gente está fazendo aqui uma repetição de apresentações que foram um sucesso no universo TOTUS, a gente teve muitas pessoas interessadas nesses assuntos aqui, inclusive algumas, né, a gente tinha uma capacidade limitada nas salas e muita gente ficou com o desejo de assistir os detalhes dessas apresentações. Então, a gente trouxe isso para um webinar, para a gente poder compartilhar com todo mundo que tem interesse nesse assunto. É um assunto novo, né, vinculado aí ao TOTUS Fluig e que a gente vem colhendo muitos frutos. Então, é bem bacana aí que a gente tenha a presença de tanta gente, foram muitas inscrições, a gente ficou bem contente com isso. E o quanto aí o pessoal está interessado em participar, em ouvir sobre o Fluig, em ouvir sobre os flows que são aí a novidade na nossa estrutura. Então, chega de mais palavras por aqui. Eu vou fazer essa introdução rápida só para contextualizá-los, né, sobre o flow e o Fluig de uma forma geral. E a gente sabe, né, com dados práticos, que as empresas, elas produzem de forma mais eficiente, né, e uma gestão eficiente, ela faz com que as empresas produzam 30% mais rápido, né. Isso é um dado do Sebrae, vocês conhecem, eles estão aí próximos de diversas empresas brasileiras, e a gente sabe o quanto o potencial de usar, né, uma eficiência faz com que a produção aumente, haja agilidade nos processos internos e também a tão desejada redução de custo, né. Isso traz muita produtividade para a empresa. Alguns problemas aí que costumam no nosso dia a dia reduzirem a nossa produtividade, eu acho que muitas pessoas devem vivenciar aí nas suas empresas, né, como algumas inconsistências de cadastro, a solicitação descentralizada, né, quem não tem aqui uma solicitação pelo WhatsApp ou por um SMS, chat, né, e-mail, diversos canais diferentes para se pedir alguma coisa, né, então a gente sabe o quanto isso às vezes fica delicado para a gente ter um controle e a rastreabilidade dos nossos processos, né, Então, eu acho que o pessoal está interagindo aqui, colocando, né, esses itens no chat aí que passam muito por isso, então realmente são problemas comuns aí, e a gente, né, procura garantir aí um ganho de escala, né, como é que a gente pode garantir uma solução para esses problemas, né, tendo operações integradas, né, seja envolvendo uma área de suprimentos, uma área de fiscal, né, ter o controle dessas solicitações, né, dentro das empresas, então, como que é o meu fluxo de vendas aqui dentro? Como é que é o meu fluxo de compras, né? Quais solicitações no dia a dia fazem sentido a gente acompanhar, ver quais que são os gargalos, né? Então, a gente, a partir, né, de um processo automatizado e tendo auditoria, rastreabilidade, fluxo de aprovação, a gente consegue acompanhar melhor todo um processo e ganhar lá na frente esse ganho em performance, né? Então, isso é bem bacana também. E sempre olhando para os relatórios, para os indicadores, que fazem com que a gente aprenda com os nossos processos, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a gente aumentar a produtividade aí dos negócios com o Fluig. Hoje o Fluig é a solução aí que potencializa a produtividade na empresa, né? E quem não conhece aí muito sobre o Fluig, a gente tem processos de negócio, né, modelados com gestão de processos com BPM, parte de documentos, criação de portais, né, públicos ou privados. A gente tem redes sociais corporativas, né? Então, toda uma intranet que é possível personalizar para o controle e comunicação dos colaboradores, né? Controle aí de documentos, gestão de pastas, gestão de indicadores, e aí também, né, muita questão de gestão de acessos, né? Então, aqui só um overview para quem está entrando aí conhecendo um pouquinho de Fluig, mas a nossa pauta principal hoje é a nossa grande novidade em Fluig, que são os flows, né? O que que são, se estão falados flows, Letícia? Vi aqui no convite que é sobre processos prontos, mas o que que a gente tem de novidade sobre isso? Eu quero processos prontos para a minha empresa, né? E os flows, eles são processos que são desenvolvidos por nós, e está aqui a Timi Fluig, né? A Daiane representando a gente aqui, e também os nossos parceiros, o Wesley, o Wellington, a Luana, representando a EasyFour e a Explaining, né? Então, são processos desenvolvidos por nós ou por parceiros que podem ser adquiridos aí através de uma assinatura mensal, né? Então, isso, como que a gente fez isso, pessoal? A gente entendeu que o Fluig, ele tem uma série de potencialidades nas áreas de negócio, nos segmentos, e a gente sabe que muitos clientes desenvolveram coisas muito similares, né? Para se trabalhar dentro dos processos de negócio das suas empresas. E a gente pegou essa necessidade e transformamos em itens prontos, processos prontos. Então, eu não vou falar muito mais sobre isso, eles são de instalação fácil, são rápidos e escaláveis, né? Então, você já pode ter o Fluig em um curto espaço de tempo, ter esses fluxos disponíveis. E para falar dos Flows Essenciais aqui, eu vou chamar a Dayane, que é a nossa PO de produto. Ela hoje representa aqui toda essa visão de negócio que a gente tem por trás dos Flows Essenciais. E ela vai mostrar essa super novidade aqui para vocês. Day, está contigo. Pode assumir aí. Bom dia, pessoal. Espero que todos sejam bem, sejam bem-vindos nessa apresentação. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os Flows Essenciais, como a Leia comentou aí. Então, hoje eu sou a PO aqui dessa solução de Flows dentro do Fluig. E fica aqui o convite para vocês aproveitarem ao máximo essa apresentação. Se tiverem algum questionamento, alguma coisa, podem interagir pelo chat. Inclusive, se quiserem saber mais sobre o Fluig, sobre os Flows, podem interagir dali que a gente, no final, vai responder os questionamentos. Leia, pode passar. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um dos Flows Essenciais. Então, depois a gente vai ter um pouquinho sobre os advances que têm integração. Mas a gente entende que alguns processos simples, o simples pode muito bem resolver alguns problemas dentro da empresa. Então, hoje o que eu vou apresentar aqui no detalhe para vocês é um flow, um processo já parametrizado, que é de abertura de chamada. O foco dele, o objetivo dele é uma solicitação de qualquer tipo de necessidade que você tenha dentro da empresa. E você precisa de um analista ou de alguém para poder responder ou atuar em cima dessa demanda. O flow de solicitação de compras é uma solicitação de compra de algum item que você tenha dentro da empresa. Pode ser material de escritório, pode ser uma solicitação interna ou uma solicitação de compra externa. Depende de como você vai atuar. A solicitação de férias, a gente tem ali a parte de RH, que faz toda a parte de interação onde o solicitante faz uma solicitação de férias com a data, tem algumas características que são padrões de mercado para poder executar, programar essas férias e pagamento. A solicitação de pagamento pode ser um pagamento interno, externo, pode ser para fornecedor, pode ser para algum tipo de serviço. Você precisa ter uma solicitação de pagamento. A solicitação de viagem, basicamente, é uma solicitação onde eu vou precisar de uma reserva de viagem, onde eu posso ter um custo diário, preciso que alguém faça reserva de hotel, passagem de voo ou qualquer outro tipo de translado, e o custo diário que vai ter. Então, essa solicitação de viagem abrange tudo. A solicitação de cotação, ela está ali muito interligada com a de compras, então, eu preciso cotar algum tipo de produto, eu digo qual é o item que eu preciso cotar, isso é cotado, é passado toda a parte de quantos fornecedores, quais são as cotações, aí passa para aprovação, qual a cotação que foi aprovada para depois ir para a solicitação de compra. Solicitação de equipamento, geralmente é um equipamento interno, de TI, vamos supor, e eu preciso solicitar um equipamento para o meu uso interno na empresa. Lançamento de documentos, são lançamentos de documentos que são possíveis fazer dentro do Fluig, a solicitação de admissão e demissão está relacionada aos processos de admissão e demissão de funcionários da empresa, inclusão de contrato, está relacionada à inclusão de um contrato de um fornecedor ou de um serviço dentro do Fluig, dentro desse processo. Solicitação de reembolso, eu estou solicitando algum tipo de reembolso para serviço, produto, pode ser interno ou externo. Lançamento de atestado médico também, relacionado à questão do RH, onde eu vou lançar um atestado médico do funcionário. Adiantamento, solicitação de adiantamento de algum valor, seja para pagamento ou para serviço, algum tipo de atividade que foi executada ou que será executada. E solicitação de benefícios, tem um cadastro de benefícios onde a empresa consegue manipular e exerce quais são os benefícios que vai precisar. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês, para a gente poder começar a ver um pouquinho de cada flow desses aqui. Acho que está tudo certo, estão vendo aqui. Então, dentro dessa área aqui do Fluig, para quem já conhece, essa é a página do Fluig e essa é a página do Itens da História. Então, os nossos flows ficam todos disponíveis para instalação e configuração dentro dessa página aqui de Itens da História. Então, ele é bem simples, eu não preciso fazer a interação de customização, de enviar arquivo, nem nada. Então, ele vai ficar totalmente parametrizado pelo cliente, ele tem total liberdade para poder fazer o acesso e poder interagir, fazer os cadastros e tudo mais. Então, aqui eu já previamente já instalei eles, que basicamente ele vem só com uma opçãozinha para poder só clicar em instalar e fazer a atualização do componente. Então, ele vai aparecer aqui com essa opção de configurar. Quando a gente clica aqui em configurar, ele vai abrir essa página para a gente, que é uma página que ele vai funcionar tanto como um assistente de instalação quando for a primeira vez, como um assistente de edição depois, se eu quiser alterar alguma informação. Mas eu basicamente não alterei nada para poder fazer a primeira instalação aqui. Então, ele já vem com os dados gerais aqui do processo já preenchidos. Então, a gente já traz um identificador do processo que não pode ser alterado, já traz o título do processo, as instruções, a categoria. Isso a gente já traz tudo preenchido. Claro que pode ser editado sem problema nenhum, pode ser alterado, inclusive colocado aqui a pessoa gestora baseada num grupo específico, ou num papel, ou numa pessoa. e pode ser também colocado a questão aqui das horas, né? Para notificação, configurar isso. Aí, aqui, a gente começa a olhar para as configurações dos responsáveis. Então, dentro desse processo, ele tem algumas atividades, né? Tem um diagrama. Então, aqui nessa etapa, a gente define quem são as pessoas responsáveis para cada atividade. Então, aqui a gente está deixando aqui, qualquer pessoa pode solicitar esse processo. A gente consegue dizer se vai ter notificação, se vai ter prazo de conclusão. Aí, algumas atividades, a gente não permite aqui fazer a adição do responsável, porque ele, pelo processo, automaticamente, aqui, nessa segunda atividade, já vai ser quem solicitou. Então, pela configuração do processo, já está definido quem vai ser. Então, o que a gente consegue definir aqui é quem vai fazer a análise da solicitação. Dependendo da estrutura da empresa, tem uma pessoa específica, ou um grupo, ou um papel. Aqui, eu estou colocando sempre com o meu nome, para que a atividade, ela corra e sempre fique comigo, para a gente poder fazer a apresentação aqui. Aqui, a gente tem uma função de cadastro, né? Que ela vai ser consumida dentro da solicitação do processo. Então, eu consigo cadastrando opções de tipo de ocorrência. Então, já que é uma abertura de chamada, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de departamento, né? Então, vai depender muito do tipo de ocorrência que a empresa vai colocar aqui. E a gente consegue ir adicionando outros cadastros aqui também. E aí, a gente tem a parte de revisão que só confirma a atualização ou a instalação aqui desse processo. Dá só uma atualizar. E aí, eu consigo abrir uma nova solicitação já para esse processo. Então, ele vai trazer sempre automaticamente aqui a pessoa que está abrindo. Caso eu tenha necessidade, por exemplo, eu, Daiane, estou aqui abrindo, mas hoje eu preciso... Eu estou abrindo a solicitação para outra pessoa que não tem acesso ao Fluig. Então, tem como eu identificar essa pessoa aqui, né? E aí, a gente tem a opção de colocar a gestão da área, onde eu vou definir quem que é a pessoa que vai cuidar dessa abertura de chamada, caso aconteça alguma coisa, tem um gestor. A gente consegue colocar aqui algumas informações do estabelecimento, se tiver algum tipo de complemento. Não são campos obrigatórios, mas a gente pode colocar. Aqui o tipo de ocorrência, que é o que a gente cadastrou lá. A gente consegue colocar aqui alguns textos, né? Algumas informações para poder detalhar essa necessidade que a gente tem da abertura de chamada. Deixa eu só copiar esse texto para ficar. E aí, a gente consegue enviar. Claro, se alguma informação que eu preenchi ali é obrigatória, né? E eu não tenha preenchido ele dar um alerta para poder avançar. Aqui ele vem automaticamente para a pessoa que eu cadastrei lá, que eu configurei, que é a analista, né? Para poder responder esse chamado. E aí, aqui na análise, ele vai fazer o quê? Ele vai definir se ele consegue resolver esse problema. Se ele não conseguir resolver, ele tem alguns motivos, né? Então, se ele precisa de mais informação, que aí essa tarefa vai voltar para o solicitante complementar informações. Ou eu digo que esse chamado está errado, tem alguma inconsistência, eu não consigo atuar e ele é cancelado. Aí é notificado o solicitante. Ou eu digo que eu vou, que eu consigo resolver e coloco aqui a solução do chamado. Aí eu avanço. Isso vai para o solicitante fazer uma avaliação se a solução que foi feita, foi executada ou foi colocada no chamado, ela realmente atende. Então, o solicitante vai fazer o quê? Vai dizer se foi resolvido, né? Se não foi resolvido, ele tem que colocar qual motivo do porquê que não foi resolvida a solicitação dele. Se foi resolvido, ele coloca aqui uma avaliação do atendimento. E aí, essa solicitação é finalizada. A abertura de chamado hoje, ela está assim, bem simples para atender um maior número de cenários, mas a gente está sempre aberto a feedback de cliente para a gente poder melhorar esse processo, incluir novas funcionalidades, tá? Bom, se tiverem algum questionamento, alguma pergunta, podem ir adicionando ali no chat pessoal e depois, no final, a gente vai respondendo, tá? A parte de configuração aqui de compras, né? Então, ele tem o mesmo layout, o mesmo padrão de configuração, de instalação, de chamados, a gente está mantendo sempre o mesmo padrão para todos os flows essenciais, justamente para ter essa facilidade, né? Então, aqui também a gente traz já o identificador, o nome do processo, a descrição, a categoria, tudo isso aqui pode ser alterado, né? Ou pode ser incluído informações, então, a pessoa específica, eu vou colocar eu de novo. Aqui nos responsáveis também, então, aqui eu tenho um pouco mais de opções para responder, porque o processo é diferente, então, compras eu já tenho um gestor de centro de custo, né? Que ele vai ser definido lá na solicitação, quando identificar o centro de custo, então, ele vai dizer para mim quem é a pessoa que vai aprovar essa compra, né? Pelo centro de custo, tem o setor de compras, que tem algumas atividades para analisar a solicitação, para realizar a compra, e a gente consegue definir se vai ser uma pessoa específica, se é um grupo, se é um papel, não, então, isso já, a gente consegue definir aqui também as notificações, a gente consegue definir o prazo das atividades, por aqui, e aí a gente avança e a gente tem alguns cadastros que a gente faz aqui. No caso de compras, ele muda um pouquinho, porque a gente precisa ter o cadastro do centro de custo, isso é cadastrado aqui, nesse processo, nesse flow, então, você coloca o código, o nome do centro de custo e um gestor para esse centro de custo, então, é alguém, é um usuário do Fluig, então, ele puxa todos os usuários do Fluig, a gente pode colocar aqui uma pessoa. A gente tem também um cadastro de estabelecimento, que a gente pode, que a gente vai utilizar no processo, e a gente tem alguns itens de compra, então, aqui eu coloquei só alguns itens para a gente fazer o teste, aqui a apresentação, mas você pode colocar, dependendo do, aqui, você vai colocar somente os itens que você vai liberar para o solicitante solicitar a compra, né? E a gente avança, atualiza aqui, e vamos abrir uma solicitação de compras. O layout também, ele respeita, tem o mesmo, a mesma tratativa aqui de, do usuário solicitante, não necessariamente quem está abrindo pode ser o solicitante, né? E está essa opção aqui para a gente preencher, mas ele não é obrigatório, né? Então, aqui a gente vai selecionar filial, ou estabelecimento de acordo com o que foi definido no cadastro, porque ele está puxando todos os itens do cadastro. Então, o endereço, deixa eu colocar só aqui. Alguma coisa. E aqui eu vou conseguir colocar os itens que eu quero para a compra, então, eu vou conseguir sempre colocar o item que eu cadastrei lá no instalador, e eu consigo colocar as quantidades aqui, e aí eu vou adicionando os itens que eu quero solicitar a compra. E aí a gente coloca essas informações, eu justifico aqui, aqui eu coloco uma justificativa. da solicitação de compra, porque que eu preciso dos materiais, e quando eu avanço, ele vai pegar aquela informação que eu coloquei do centro de custo, baseado no cadastro lá, de quem é o gestor. Então, ele já vai enviar direto para a pessoa que é responsável por esse centro de custo. Como eu coloquei que o centro de custo era compras, ele já sabe lá pelo cadastro que o gestor aprovador desse centro de custo é a Daiane, a atividade vem para a Daiane avaliar o que está sendo solicitado, a justificativa, e ela vai avaliar se esse processo aqui, ele realmente vai ser aprovado ou não. Então, quando eu for fazer o envio aqui, ele vai perguntar, né, se você está realmente aprovando essa solicitação, ou se você vai cancelar, ou seja, você vai reprovar essa solicitação, ela não faz sentido, enfim, aqui eu vou avançar para a gente poder aprovar essa compra para ir para o setor de compras para eles realmente analisarem e realizarem a compra. Então, o gestor aprovou, isso vai para o setor de compras analisar, né, aqui, se isso realmente faz sentido, essa compra, a gente pode fazer, tem dinheiro no caixa, enfim, qualquer informação pertinente a esse processo de acordo com a estrutura da empresa, e aqui também vai ser duas opções, ou ele vai cancelar esse processo, ou seja, ele não aprova, ou ele vai realmente avançar para realizar a compra dos produtos que foram solicitados. E aí, o pessoal está pedindo se você puder abrir o fluxo para eles verem o desenho do workflow, que é bem bacana para eles terem a ideia de como é que está esse diagrama montado. Show! Deixa eu pegar aqui já, então, vou mostrar. Esse aqui é o diagrama do flow de compras, tá? A hora que eu terminar o de compras, eu volto para o de chamadas para mostrar para vocês. Então, basicamente, ele faz aqui a parte inicial da solicitação que a gente viu, né? Então, ele faz a identificação aqui do centro de custo, até nem comentei no início lá, mas centro de custo é um campo que não é obrigatório, então, caso eu não coloque o centro de custo, ele vai direto para a solicitação de compra, né? Mas ali, como eu coloquei, ele passou pela aprovação primeiro do gestor e depois foi para o setor de compras para poder fazer a análise. Agora, a gente está aqui nessa etapa de realizar a compra, né? E aí, ele realizando a compra, ele devolve isso para o solicitante, né? Para ele receber e validar o produto ou o serviço que ele solicitou. Ele valida se está de acordo. Se não estiver de acordo, ele devolve, né? Para o setor de compras fazer alguma atuação ou, então, ele realmente aprova. Deixa eu voltar aqui, então, que a gente está na parte de realizar a compra. Então, nessa atividade, para realizar a compra, eu não tenho nada aqui para informar, só que ele realmente vai realizar a compra e pode colocar alguma informação aqui. Hoje, esse campo não é obrigatório. E aí, ele pode enviar isso. E aí, o solicitante, ele vai ficar com essa atividade para poder receber o produto. Então, pode ser um produto ou um serviço, pode ser um serviço que seja feito para ele ou pode ser um produto que ele vai receber no endereço dele. Então, isso é um produto, por isso que a gente tem a opção aqui de colocar o endereço completo. Ele vai receber e ele vai avaliar aqui, né? Se tem algum tipo de problema. Aqui, eu já estou vendo que tem algum tipo de problema nesse meu processo. Acho que eu não liberei as funções aqui para eu poder preencher aqui. Se tiver alguma consideração, né? Aqui, então... Aqui, essa parte aqui, ele fica bloqueado até que eu diga se teve algum problema ou se não teve. Então, ele vai sempre mostrar aqui para mim as opções que eu tenho. Se foi entregue com inconsistência, se o pedido não foi entregue ou se não houve nenhum tipo de problema. E aí, a gente faz o avanço. Aqui, nesse caso, eu avancei dizendo que não tinha nenhum tipo de problema. E aí, ele já finaliza essa atividade aqui. Deixa eu ver aqui para mostrar o diagrama do de chamados para vocês. Aqui, o de chamado também. Ele tem só a visão aqui do analista e do solicitante. Então, é solicitado por qualquer pessoa dentro da estrutura. Passa pelo analista, que é definido ali na configuração. Se tiver alguma informação que ele vai fazer a validação aqui. Então, se tiver alguma informação faltante, ele pede complemento. ou se tem algum tipo de inconsistência que ele não consegue resolver, ele finaliza. Se não, ele resolve o problema, devolve para o solicitante. O solicitante faz toda a análise do serviço. Se ele estiver de acordo, finaliza o processo. Ou então, se não estiver de acordo, ele devolve para o analista poder verificar algum outro tipo de problema que está acontecendo. O nosso último processo aqui agora, que é o de férias, a gente vai fazer a configuração dele. O mesmo padrão de instalação, de configuração. Então, a gente tem aqui o nome do processo, tem uma breve descrição sobre ele, dá para ser alterado também, categoria. Aqui, também a gente consegue trocar, colocar quem que é a pessoa gestora. A gente faz o avanço. E aí, a gente tem a parte de responsáveis aqui. Então, de férias também tem algumas atividades diferentes aqui, porque o processo é diferente. Então, a gente tem algumas atividades. Deixa eu ter que falar que algumas eu já coloquei tudo com o meu nome aqui, as atividades, mas eu consigo mostrar o fluxo aqui para vocês antes da gente ir para o item. Até para vocês entenderem, quando vocês estão configurando essa parte de atividade, responsáveis, é legal ter a visão do diagrama já aqui. Então, aqui a gente já permite que seja visto o diagrama. Então, solicitante aqui, ele avança para o gestor. Então, é essa atividade aqui, a gente vai definir quem que é o gestor. Aqui, o gestor geralmente é o gestor do solicitante. Então, é uma pessoa que vai ser colocada no formulário manualmente, na hora do preenchimento. O gestor, ele vai avaliar se ele vai aprovar ou reprovar essa solicitação de férias. Então, ele pode reprovar. Ou ele pode aprovar e mandar para o RH. Ou então, ele pode solicitar mais dados para o solicitante. Nessa parte de complementar dados, o próprio solicitante pode reprovar essa solicitação, se ele quiser cancelar, ou devolve, coloca complemento dos dados e envolve para o gestor. No RH, eles vão validar a questão de viabilidade de férias, de acordo com as regras que existem na empresa. Pode ser reprovado, caso não tenha uma viabilidade, enfim, não está dentro da carência de férias, enfim. Passa para a parte do financeiro programar o pagamento, de acordo com as configurações que a gente vai colocar no formulário das férias. Gera documentações e praus legais, encaminha a documentação para a assinatura. O solicitante assina essa documentação e devolve. E aí, fica lá a atividade para liberar o pagamento de acordo com o processo de férias da empresa. E aí, aqui, a parte de cadastro, a gente tem o quê? A parte de cadastro de centro de custo. Então, como o centro de custo é um cadastro que a gente precisa dele, tanto no de férias quanto no de compras, ele é um cadastro compartilhado, um dataset compartilhado. Então, o que eu cadastro aqui nesse processo de férias automaticamente habilita para o processo de compras e se eu vir no processo de compras e adicionar alguma coisa, ele também vai aparecer no de férias. Então, ele é um cadastro compartilhado. Aqui a gente tem departamentos que também é configurado, que são cadastros que a gente pode ir criando dentro desse instalador aqui. E aí, a gente tem a parte só de revisão aqui para poder confirmar essa atualização. e a gente já vai para abrir uma solicitação de férias. Acho que essa é uma das solicitações que o pessoal mais gosta, solicitar as férias. Então, aqui nosso padrão de formulário também, ele atende a questão de caso eu precise fazer a solicitação para uma pessoa que não tem usuário dentro do Fluig. Então, eu também consigo ter isso, mas não é um campo obrigatório. Aqui eu vou colocar quem é o gestor do solicitante, que é um pouquinho diferente da questão do centro de custo, porque nem sempre o centro de custo é o mesmo gestor da pessoa que vai fazer a solicitação ou a aprovação das férias. Aqui a gente consegue colocar o centro de custo e a gente consegue colocar o departamento também. Isso, todos esses dados aqui são dados que a gente cadastrou ali no instalador agora há pouco. E aí a gente tem algumas informações, então, aqui. Então, a gente deixou o mais fácil possível, acessível, de usabilidade para qualquer empresa, explicando certinho, às vezes o que é um abono, o que é a questão do adiantamento décimo terceiro. Então, a pessoa vai dizer se vai haver abono, se não vai haver abono. Então, se houver abono, ele já faz os cálculos aqui dizendo que o padrão geralmente é 10 dias, então, a gente está com um padrão hoje de férias de 30 dias. Então, se tem abono, são 10 dias, então, quer dizer que a quantidade de dias que eu vou ter de férias são 20. Se eu não tiver abono, então é 30. Aqui eu vou dizer se eu quero adiantamento ou não, isso vai ajudar na questão do cálculo. E aqui eu vou dizer quando que eu quero começar as minhas férias. A gente hoje tem uma regra que a gente não permite selecionar datas anteriores a hoje. Então, tem essa função aqui porque até nem faz sentido eu solicitar uma data antes. E aí ele já faz o cálculo aqui dependendo da quantidade de dias que está selecionado, qual que é a data fim dessas férias. E aí a gente avança aqui e vai para a aprovação do gestor de acordo com o gestor que eu coloquei no formulário. Como está tudo com o meu nome e tudo para mim aqui. Que bom que seria, se eu solicitasse as minhas férias e eu mesmo aprovasse. Então, vamos lá. E aí o gestor vai fazer a avaliação se tiver alguma consideração ele vai colocar aqui. Hoje não é uma função obrigatória para colocar. E aqui é o mesmo esquema. Então, ele vai ter três opções aqui ao avançar. Ou ele vai cancelar, então ele estaria reprovando essas férias. Ou ele solicita mais dados, faltou alguma informação, enfim, ou a informação está errada, ele tem que alterar alguma coisa. Ou ele já vai aprovar e vai para a parte do RH fazer a análise de viabilidade das férias. Aqui eu vou fazer o avanço do caminho feliz. Aprovando. Isso chega para o RH de acordo com a pessoa que a gente coloca lá na configuração em que vai aprovar. O RH faz toda a análise de viabilidade de férias a mesma função aqui. Ele pode tanto avançar mandando para pagamento como ele pode cancelar devido a alguma inconsistência dessa solicitação de férias. Eu vou avançar. E aqui vem a parte de programar pagamento. Então, tem as considerações do financeiro, ele pode colocar alguma informação aqui. Em qualquer etapa, inclusive pode ser colocado um anexo, tá? Então, às vezes, ele pode colocar aqui algum print ou algum anexo sobre a questão do pagamento. Aqui é obrigatório. Informação. Avanço. Aí ele volta para o RH ou para alguma pessoa, papel, enfim, que a gente define lá no instalador, que é o quê? A parte de gerar documentos. Então, o quê? A gente não tem nada para colocar no formulário, mas é uma ação que vai ser gerada dos documentos para a pessoa assinar, para o solicitante assinar. Então, hoje ele está até, inclusive, separado, porque em algumas estruturas de empresas são pessoas diferentes que fazem o quê? A questão de documentação e depois a questão de encaminhar, porque pode ter uma avaliação, uma validação ali. Então, aqui também eu não tenho nada para preencher no formulário, mas eu vou fazer encaminhamento da documentação. E aí a gente faz um avanço aqui para poder mandar essa documentação. Essa documentação pode ser enviada via fluxo ou qualquer outro processo que a empresa tenha. E aí o solicitante pode fazer a assinatura. Essa assinatura, hoje, ela pode ser feita de acordo com a necessidade da empresa. Pode ser alguma coisa que é feita eletrônica ou alguma coisa via outro sistema. Então, hoje a gente não tem nenhuma regra para não travar nenhuma empresa, nenhum requisito que tenha específico. aí é só a parte de avançar realmente onde eu faço o solicitante faz e fica lá, agora volta para o financeiro para liberar o pagamento. Aí essa parte de liberação de pagamento de acordo com o processo de cada empresa, também eu não tenho nenhuma informação aqui dentro do formulário para preencher e aí é só um avanço para poder finalizar esse processo de férias confirmando que foi finalizada, foi liberado o pagamento para o solicitante. Então, hoje, esses são os processos que a gente tem liberado para compra, para aquisição. Provavelmente, quem tem Fluig e tem a versão a partir da 180 deve aparecer lá no Itens da História essas opções aqui para aquisição. então, aí é entrar em contato com o Executivo, enfim, conhecer um pouquinho mais, a gente tem alguns links para poder conhecer mais sobre esses esforços. E a gente também fica à disposição aí para poder conversar com vocês, quem tiver alguma curiosidade, um questionamento, alguma coisa, podem nos acionar. Bom, Dai, gerou bastante curiosidade, o pessoal ficou bastante empolgado aqui, curioso, e algumas perguntas elas envolvem a questão do processo em si, algumas peculiaridades, se eles conseguem personalizar e questão de valores. Então, pessoal, vou passar um pouquinho para vocês aqui e logo também a Dai já pode me ajudar a responder. Como é que funciona, Letícia, esses flows? A gente tem esses flows que foram apresentados pela Daiane que eles são flows essenciais. E os parceiros que estão aqui na sequência, eles vão mostrar para a gente flows advanced, que são flows integrados, que permitem um maior número de parametrizações, consideram algumas coisas que vocês têm no RP também, né? E esses flows essenciais que a Dai mostrou, e assim como esses dos parceiros, vocês como cliente escolhem aqueles flows que fizerem sentido para o seu negócio, né? Esses flows, eles são adquiridos aí num formato de assinatura mensal, porque eles têm todo um modelo de atualização, de recorrência, de suporte para vocês a qualquer momento. Então, isso é muito bom para as empresas que estão com a TI engargalada por muitas demandas aí de processos, e toda manutenção e suporte desse fluxo fica aqui conosco, né? Então, vocês não precisam ter essa preocupação adicional aí dentro da empresa. E após essa contratação, né? Os flows essenciais, eles já estão automaticamente ali na Store para vocês utilizarem, né? Vão ser ativados ali, mas os dos parceiros aí a gente tem uma média de 10 dias úteis para implantar esses flows, né? Os flows essenciais, eles não podem ser customizados, né? Mas a gente tem toda a equipe da Daiane disponível aí para fazer algumas personalizações em termos de melhoria em produto, né? Então, ele vai seguir um roadmap de evolução, vocês podem sugerir, né? Sugestões de melhoria ali dentro desses fluxos prontos que foi o que ela apresentou e posteriormente, né? Vocês vão conseguir utilizar essas evoluções seguindo uma trilha de evolução do ciclo de software, né? Normalmente aí vocês podem fazer essas intervenções, né? Daí sugerir melhorias, ela vai ficar feliz em receber, né? Então, acho que agora para finalizar, né? Os fluxos integrados que vão ser apresentados aí na sequência, eles podem ser, sim, ter alguma personalização, mas aí ele vai ter um projeto à parte aí, lateral, junto a essa contratação do fluxo principal de consultoria, tá? Então, são essas modalidades que a gente tem, é super simples, né? Então, todos esses flows que a Dai apresentou, eles não são integrados e são naquele formato que foi apresentado com uma possível evolução em produto. Vocês escolhem os flows, adquirem essa assinatura mensal e podem instalar eles na Store, tá? Uma forma super simples aí de ter esses processos prontos, disponíveis para vocês com suporte, com linha de evolução de produto, né? De uma forma bem bacana, tá? Então, essa é uma super novidade aqui que a gente tem, né? E isso fica bem disponível para vocês, tá? A Paola, que acabou de perguntar, conseguimos criar nossos fluxos? Poderia fechar com o Fluig e montar o meu processo de abertura de chamado? Poderia, Paola, e seria um projeto à parte, né? Mas via consultoria, e você poderia sugerir algumas adequações, mas ele seria um projeto personalizado para a empresa de vocês nesse caso, né? Não seria um dos padrões aqui que a gente teria nesse ciclo de evolução geral, tá? Mas a gente pode aí conversar e entender melhor qual necessidade que vocês têm, beleza? Depois eu volto mais, acho que aqui com esses slides eu já respondi uma série de perguntas referente a valor, especificação, ao modelo de compra, né? Que é uma recorrência mensal, os valores aí depois a gente consegue conectar vocês com os executivos, a gente vai deixar um formulário de interesse, né? E quem que tiver, quiser saber mais sobre esses valores e tudo mais, a gente vai fazer essa ponte com o executivo para vocês terem essa informação na mão e ver mais detalhes dos processos que fizerem mais sentido para vocês, tá bom? Agora eu vou passar a palavra aqui para a X-Planning, né? A gente vai começar a falar dos processos avançados, são processos aí com bastante aderência para os negócios, né? e já rodando aí em alguns clientes nossos. Vou pedir aqui para a gente fazer essa introdução agora com a Luana, né? Também tem o Wellington aqui representando a X-Planning, mas a gente vai falar aí sobre os processos avançados, né? E esses aqui, pessoal, são desenvolvidos com parceiros, parceiros homologados da TOTOS, a gente confia demais no trabalho deles, são anos de experiência, né? E a gente selecionou aí esses parceiros a dedo para estarem com a gente. Então, essas ofertas são contratadas através da TOTOS, né? Eles têm ofertas criadas aqui dentro e são mantidas e desenvolvidas por eles, então são ofertas conjuntas, né? Ofertas parceiras aí que a gente trabalha a quatro mãos, digamos assim, né? E é uma parceria bastante sólida, então é uma honra estar com eles aqui, a gente teve eles presente também no nosso universo TOTOS, o stand cheio a todo momento, né? Deu orgulho de ver o quão interessante foi ver o stand cheio por clientes ali querendo conhecer essas soluções e com certeza vai agregar bastante aí no dia a dia de vocês, que essa é a nossa intenção, né? Ajudar vocês a resolver os problemas internos aí com rastreabilidade, de produtividade. E agora eu passo a palavra aqui para a Explanning, Luana, fique à vontade, né? Acho que é bem bacana aqui a gente começar a falar desses processos. Bom dia, Letícia, tudo bom? Tudo bem. Só um pouco do slide aí, se puder passar para frente. Posso sim. Lu, só vou comentar aqui com o pessoal antes que eu me esqueça, né? A gente tem uma série de fluxos avançados, né? Compras digital, solicitação de compras, cotação, aprovação de compras, recebimento de notas fiscais. Muitos desses vocês vão ver aqui, né? Que é o compras digital. Tem os meus cadastros, minhas vendas, despesas, comex, documentos normativos, fluxos de RH, contratos, assistência técnica, admissão digital, né? Então a gente não vai conseguir, infelizmente, passar por todos aqui, mas a gente selecionou alguns para estarem apresentando para vocês e no final, se vocês tiverem interesse por ver outros, a gente marca aí um bate-papo, né? Num formulário ali que a gente vai disponibilizar para vocês poderem ver na prática o que for mais interessante para vocês, tá? Então vamos lá. E agora, Lu, vamos lá com o compras digital. Vamos lá. Bom dia, pessoal. nosso foco aqui, né? É falar principalmente do compras digital. Então, ele surgiu com essa ideia aí, como a Letícia falou, né? De acelerar a implantação, focando no processo de compras como um todo. Então, o compras, ele envolve ali desde a solicitação de compras, né? Onde os solicitantes vão fazer a requisição, escolher os itens que eles querem solicitar. solicitar, essa solicitação ela vai ser enviada para uma aprovação e aí, feita essa aprovação, vai ser disponibilizado esses fluxos ali para o pessoal de compras, né? Para a equipe de compras realizar as cotações. Nesse momento, né? Das cotações, os compradores, eles vão escolher ali os fornecedores que vão participar daquele processo e aí a gente tem a interface, né? Da empresa com os fornecedores. Então, todos os fornecedores que estão envolvidos ali naquela cotação vão estar participando, né? Dessa cotação eletronicamente e isso via uma página pública. Então, os fornecedores, eles não, né? Entram, não têm acesso ao ambiente de vocês, não consomem licença do Fluic, né? Isso tudo é uma página apartada, tá? Para responder essa cotação e aí a equipe de compras, ela sempre tem essa interação ali direta com o fornecedor, para saber quem que respondeu a cotação, quem não respondeu ainda. Então, é tudo na hora ali acontecendo, né? E o comprador tendo essa visão online, tá? Nas respostas da cotação. E aí depois, né? Que todo mundo responder ou o comprador decidir fechar aquela cotação, ele vai escolher um vencedor para gerar um pedido de compras. E aí esse pedido de compras vai passar ali para uma aprovação, né? Essa aprovação, ela sempre respeita ao salário de aprovação que vocês estiverem cadastrados, né? Lembrando que todo o compra digital, ele tem interface com o RP de vocês. Então, a gente sempre integra todas as informações que vocês têm cadastradas, seja de alçada de aprovação, seja de itens, tudo isso a gente consegue consultar do seu RP, tá? E aí, passando para essa etapa ali da aprovação do pedido de compras, eu envio depois para o fornecedor um link para eles anexarem a nota fiscal dele. Então, a gente tem ali o processo completo, né? Desde a entrada da solicitação do item até, de fato, o recebimento daquele item, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar ali na prática, mais ou menos, como que é o compras, tá? Então, já estão visualizando, né? A gente criou aqui um painel, né? Ainda não, né? Ainda não? Calma aí. Agora foi? Agora sim, viu? Tá. Então, a gente criou aqui um painel, né? Para focar ali todo o compras num lugar só. Então, nesse painel vão ter ali algumas visões diferentes, né? A visão do solicitante, onde ele vai aqui consultar, realizar as solicitações de compras dele, consultar o status da solicitação de compras deles. Então, assim, qual que é a vantagem? O solicitante, ele vai, nesse painel aqui, ter uma visão geral do processo, né? Do item que ele solicitou, né? Lembrando que o item que ele está solicitando, cada item pode ter um destino diferente, né? Um, eu posso ter gerado uma cotação já, o outro, eu posso ter recebido, o outro, ainda falta aprovação. Então, ele consegue ter essa visão aqui geral, uma timeline geral do processo, tá? Então, eu vou só representar aqui mais ou menos esse painel de consulta ali para o solicitante. Ele consegue fazer ali diversos filtros, né? Para facilitar aquela busca dele, tá? Então, ele consegue visualizar aqui todas as solicitações de compras que ele realizou e o status daquela solicitação de compras em si. Se já está liberada para a cotação, se já está em aprovação ainda, né? E aqui, ele consegue visualizar o detalhe daquela solicitação, né? Porque numa solicitação de compras, eu posso ter mais um item envolvido. Como eu falei, né? Cada item pode ter seguido um caminho diferente. Então, aqui, ele vai visualizar a timeline daquele item, né? Para saber qual que é, onde que aquele item se encontra. Então, aqui, né? eu ainda estou enviando aqui para aprovação, ainda falta aprovação do gestor, tá? Se eu pegar, talvez, um item mais antigo aqui, né? Esse aqui, por exemplo, eu já tive até a cotação finalizada. Então, o próprio solicitante, ele vai visualizando isso sem precisar perguntar para o setor de compras, ele tem essa visão aqui nesse painel do histórico das solicitações que ele fez como um todo, tá? Então, nesse painel, ele consegue tanto consultar as solicitações como incluir novas solicitações, tá? Vou dar um panorama geral, depois eu faço uma bem rapidinha só para a gente ver funcionando na prática. Eu tenho também aqui o painel do comprador, onde os compradores, eles também vão ter essa visão ali. No caso, eles podem, inclusive, solicitar uma requisição de compras, uma solicitação de compras, mas o foco deles, principalmente, vai ser, né, visualizar ali as cotações, né? Então, no painel de cotação, ele consegue fazer um filtro também, né, conforme necessidade dele, e ele vai visualizar aqui todas as cotações que foram realizadas com o status de cada cotação. Reparem que nesse status, né, eu tenho desde do finalizado até aguardando a cotação, eu tenho aqui status equalização, cotação parcialmente respondida. Então, o que isso quer dizer? Esses status, eles vão variar conforme os fornecedores forem respondendo a cotação, né? Todos os fornecedores que eu envolvi ali naquela cotação. Então, essa aqui, por exemplo, que a cotação está parcialmente respondida, se eu visualizar, clicar aqui, né, para visualizar o mapa de cotação, eu consigo visualizar, né, qual é o fornecedor que está faltando responder a essa cotação. Então, eu tenho um resuminho ali da minha cotação com os itens que estão envolvidos nessa cotação, né, um resumo mesmo no meu mapa, com o fornecedor que já respondeu, o valor, né, todas as informações que aquele fornecedor respondeu e qual é o fornecedor que ainda não respondeu, tá? Então, eu tenho essa visão aqui mais dinâmica aqui de como é que está a minha cotação, tá? No caso aqui, né, esse aqui já está em equalização, eu consigo visualizar o mapa de cotação com todo mundo que respondeu. Então, eu posso incluir ali quantos fornecedores forem necessários para aquela cotação e eu consigo visualizar aqui de forma rápida, né, quem respondeu, quem não respondeu e ao mesmo tempo eu vou sendo notificado também por e-mail e no próprio FUIG, né, como que está o andamento desse processo. E aí, o comprador, né, além de consultar as cotações, né, que foram realizadas na empresa, ele vai conseguir realizar também as cotações aqui, filtrando ali todos os itens que estão disponíveis para realizar a cotação, tá? Aqui eu tenho um outro painel do pedido de compra que depois que eu escolher um fornecedor vencedor, eu envio para aprovação, né, conforme a alçada de aprovação da empresa, e aí todos todos esses pedidos gerados, eles ficam disponíveis aqui também com o status, né, daquele pedido para saber se ele já foi aprovado, se ainda está em aprovação e também todo o detalhamento aqui de cada item que tem dentro do pedido. E eu tenho o último painel que é o de notas fiscais, por quê? Depois que os fornecedores, né, forem escolhidos como vencedores, depois que eu conseguir aprovar o pedido de compras, eu vou enviar um e-mail, né, para os fornecedores que ganharam aquela cotação, né, aquele pedido de compras, né, que foi aprovado, e nesse e-mail vai ter um link onde eles vão conseguir disponibilizar ali a nota fiscal deles. Então, todas as notas fiscais, né, que forem dada entrada ali pelos fornecedores por essa página pública, elas vão estar disponíveis aqui para aquele recebedor da empresa de nota fiscal para ele avaliar se ele pode receber aquela nota fiscal ou não. Então, aqui eu tenho algumas que foram canceladas, né, quer dizer que eu não aceitei essa nota fiscal, algumas que ainda estão em recebimento, outras que já foram finalizadas, ou seja, eu já segui com o processo ali para fazer entrar a nota fiscal na minha empresa. E aí, caso o fornecedor, né, não faça essa entrada ali pela página pública, eu consigo também incluir a nota fiscal aqui pelo processo manual, tá? Então, aí, preciso pegar aqui a senha, tá? Então, eu também consigo pegar, fazer essa entrada manual sem precisar que o fornecedor acesse ali, tá? Então, eu vou fazer um processo bem rapidinho completo para vocês, né, terem uma ideia melhor de como é que funciona. Então, aqui eu vou incluir uma solicitação de compras. Então, eu estou com o papel aqui de solicitante e eu posso escolher um tipo de solicitação, seja de material ou seja de serviço. Vou definir aqui para qual empresa e qual filial que eu estou fazendo essa solicitação. Vou definir uma data de necessidade, se eu quiser acrescentar uma observação também na minha solicitação, eu consigo. E aqui vão ser listados todos os itens que estão disponíveis para eu fazer uma solicitação. Esses itens aqui, eles estão integrados com o RP de vocês, tá? Então, a todo momento eu puxo a informação de lá e quando eu finalizo aqui o processo, eu também integro as informações com o RP. Então, aqui eu posso escolher, né, quantos itens eu quiser, definir para qual centro de custo que eu quero aquele item e aqui eu escolho a quantidade que eu quero daquele item. E aí, eu vou adicionando. Então, assim, o que eu posso buscar desse item aqui, né? Tudo que tiver naquele item cadastrado, né, no cadastro daquele item. Então, aqui eu estou puxando o último preço, né? Ou seja, esse item aqui, a última compra dele foi dia 1º de janeiro de 2022 e o último preço dele foi R$60, tá? Mas eu também posso cadastrar um preço de referência daquele item, caso eu nunca tenha comprado talvez aquele produto, né? E ali eu já estimo ali um valor total, mais ou menos, de ponto que vai custar aquela minha solicitação. Então, o solicitante já consegue ter essa visão. E aqui, eu consigo acrescentar aqui documentos que vão ser relevantes talvez para a equipe de compras, né? Para conseguir fazer essa cotação aqui de uma forma mais precisa, eu consigo acrescentar qualquer arquivo necessário, tá? Então, aqui eu posso acrescentar ali quantos itens eu quiser. Acrescentar aqui mais um, tá? E eu vou adicionando aqui todos esses ídolos. Quando eu enviar, né? Para enviar essa solicitação, ela vai ser enviada para aprovação. Essa aprovação, ela sempre vai respeitar conforme a necessidade da empresa de vocês, né? Se é por cento de custos, se tem uma alçada de aprovação. Oi. Oi. O pessoal está pedindo para você mostrar também o fluxo, o diagrama. Aí, se tu depois puder colocar aí o pessoal, o pessoal bem curioso. Vou mostrar, calma aí. Deixa eu até fazer mais uma aqui. Ah, calma aí. Vou abrir o painel de consulta. Vou abrir aqui já a solicitação para aprovar, que aí eu mostro o diagrama, tá? Então, agora, o que acontece, né? Nessa etapa aqui, eu vou assumir como o aprovador, né? Eu estou com um usuário aqui que está com todos os acessos, mas, no caso, seria direcionado para o aprovador. Eu vou abrir aqui o diagrama, tá? Para vocês terem uma visão melhor de como que é o processo. Então, assim, naquela etapa inicial, né? Foi o início do processo onde o solicitante informou ali todo o formulário, todas as informações para a solicitação. A partir disso, eu envio para aprovação da solicitação de compras. Então, como eu falei, essa aprovação, ela vai sempre respeitar. Ela é muito variável, né? Ela vai variar ali conforme a aprovação da empresa de vocês. Então, ela vai respeitar essa aprovação, tá? E pode ser enviada para uma pessoa, para mais uma pessoa, dependendo do que for configurado. E aí, essa pessoa, né? Esse aprovador, ele pode pedir um ajuste. Se é um ajuste, ele volta para o solicitante. Se não, né? Ele pode reprovar aquela solicitação, reprova, cancela o processo. Ou, se ele aprovar, eu integro com o RP, essa solicitação de compras. Então, percebem que eu estou sempre, ao mesmo tempo que eu puxo a informação do RP, eu também integro, eu gravo tudo sempre no RP. Então, vocês têm ali as informações sempre muito coesas, tá? E, além disso, eu tenho mais uma atividade para anexar todos os documentos no GED do Fluig. Por quê? Lembra que eu mostrei que o solicitante, ele pode anexar ali documentos que são relevantes ali para o comprador conseguir fazer essa cotação? Então, todos os documentos eu vou armazenar no GED. E aí, obviamente, conforme a taxonomia que for definida pela empresa, tá? Então, esse aqui é o processo de solicitação de compras. É só um bracinho ali, né? De toda a minha... É o meu processo, tá? Então, eu vou seguir agora para a aprovação da solicitação de compras. Vou assumir a tarefa como aprovador, tá? Como gestor nesse processo. Lembrando que todas essas aprovações aqui, elas podem acontecer também pelo mobile. Então, o Fluig tem o MyFluig, né? O gestor, provavelmente, ele não vai acessar aqui o Fluig para fazer essa aprovação, então ele consegue fazer essa aprovação no mobile, tá? Não só a aprovação, mas também o solicitante, ele também consegue fazer a requisição tudo no mobile, então tem essa facilidade, né? Independente de onde eu estiver, eu consigo fazer uma solicitação de compras, tá? Então, o aprovador, quando ele assumir o processo, ele vai visualizar ali, né? Quem foi o solicitante, ele vai visualizar um resumo ali de todos os itens, né? Se eu tivesse mais algum documento aqui anexado, e eu tenho a decisão de aprovar, reprovar ou pedir um ajuste. Vou seguir aqui com a aprovação para a gente seguir o processo. E aí, né, ele faz essas etapas ali, né? De integrar com o RP e depois salvar os arquivos no GED. Eu vou retornar aqui para o meu painel de consulta como solicitante e eu vou atualizar aqui, tá? A minha página para vocês observarem que o status da solicitação que estava em aprovação foi alterada para liberada. O que isso quer dizer agora? Que todos esses itens que eu solicitei, eles agora estão disponíveis para a cotação dos compradores, né? Então, se eu visualizar aqui, eu como solicitante, eu vejo aqui um status geral, eu sei que de cada item a solicitação de compra já foi aprovada e quem foi o gestor que aprovou essa minha solicitação, tá? Agora, eu vou na etapa de, vou assumir, né? Agora, um outro papel, que é o painel do comprador, onde o comprador agora vai, de fato, realizar uma cotação. Então, aqui nesse painel de realizar cotação, eu consigo, né? Como comprador, e aí, vai variar muito de como que está definido ali a divisão de compras, né? Da equipe, da empresa, mas, às vezes, cada comprador faz a compra por grupo de material diferente, então, a gente consegue, né? Trazer esses filtros aqui, né? Para facilitar ali na hora da compra. Então, no momento aqui, como comprador, eu filtro aqui tudo que está à disposição para eu conseguir cotar, ele lista ali todos os itens que foram solicitados e já foram aprovados. Então, nesse momento, como comprador, eu consigo escolher aqui todos os itens que eu quero que realizar a cotação. Então, eu posso escolher aqui itens que não falem parte da mesma solicitação de compras, né? Eu posso, ou seja, aglutinar, pegar o mouse dessa solicitação aqui de uma outra solicitação, né? De um outro solicitante. Então, eu consigo, como comprador aqui, escolher, né? Como que eu quero fazer essa cotação. E aqui, além de escolher os itens, né? Eu posso definir como que eu quero aglutinar. Então, se eu tivesse mouse de solicitações diferentes, eu poderia aglutinar por produto. Então, se eu tenho aqui mouse dessa solicitação aqui que a gente acabou de fazer e de uma outra mais antiga, eu consigo aqui aglutinar, né? Ele mostra que está aglutinado por produto. Ou, aqui no caso, coincidentemente, né? Ambos estão com a mesma necessidade, tá? Mas eu poderia, também estão com ambos centros de custo, tá? Mas eu poderia, caso cada um tivesse um censo de custo diferente ou com uma data de necessidade diferente, eu poderia pedir isso separadamente, tá? Eu vou seguir aqui com o que a gente acabou de fazer, tá? Os dois itens. Então, eles são listados aqui. E aí, eu parto para a etapa seguinte, que é escolher os fornecedores que vão participar dessa cotação. Então, com o comprador, eu vou decidir para qual a filial, né? que vai receber esses itens, né? Isso para os fornecedores é importante, né? Para a cotação. Eu vou definir aqui uma data de limite prevido à resposta. Aí, aqui, ele só me mostra aqui um resumo, né? Novamente, dos itens que eu estou selecionando. E eu vou definir agora os fornecedores. Lembrando que, assim, esses fornecedores, eles também são integrados com o RP. Então, vou puxar aqui os fornecedores que estão cadastrados na base de vocês, né? E ele já pode trazer aqui uma sugestão, né? Caso eu faça sempre uma cotação com um item específico, eu já vou sugerir ali aqueles fornecedores para o comprador não ter que ficar selecionando sempre os mesmos fornecedores toda vez, tá? Então, aqui, eu vou escolher dois fornecedores, tá? Então, posso escolher ali quantos fornecedores foram necessários para a minha cotação. E aí, o que eu estou dizendo aqui? Tanto esse fornecedor 1 quanto esse fornecedor 2 vão estar participando desse processo e ambos têm que receber um convite para responder a minha cotação. Aqui, eu consigo anexar também documentos para o fornecedor. Então, principalmente, se for uma coisa muito técnica, muito específica, eu consigo incluir aqui algum documento, algum arquivo que todos os fornecedores vão receber também nessa página pública, tá? E aí, vou seguir para realizar a cotação. Então, nesse momento, nesse momento, eu criei uma cotação. Esses fornecedores que eu escolhi, eles vão receber um e-mail. Eu vou só filtrar aqui para mostrar para vocês que a cotação que a gente acabou de fazer, 499, está com status Aguardando Cotação, tá? Eu vou abrir aqui o meu Outlook. Eu não sei se está aparecendo o meu Outlook exatamente. Alguém consegue me confirmar? Está sim, Lu. Estamos vendo o Outlook. Perfeito. Então, o fornecedor, cada fornecedor, ele vai receber um convite. Obviamente, que esse textinho aqui, ele é customizado, vai ser conforme padrão da empresa. Mas o mais importante é que nesse e-mail, ele recebe um link, e nesse link, ele vai acessar a página pública. Deixa eu... Abrir aqui. Então, assim que ele clicar nesse link, ele vai ter disponível aqui, ele vai visualizar o seguinte. Ah, os dados da empresa que estão solicitando essa cotação, até a data de validade que eu tenho que, eu como fornecedor, tenho que preencher essa cotação, os meus dados. Então, isso tudo eu puxei lá do cadastro do fornecedor. e aqui os itens que eu, como fornecedor, preciso responder. No caso, nessa cotação aqui, tem uns dois itens só que eu tinha selecionado e o fornecedor vai preencher aqui valor. Lembrando que essas informações, a gente consegue customizar, caso tenha alguma aqui que não seja interessante. Então, informa ali se tem descontos, impostos, e ele já vai calculando para mim o valor total daquela cotação. coloco aqui o prazo de entrega previsto, então ele já calcula também a partir da data que ele está preenchendo, a data de previsão de entrega. Se quiser colocar aqui alguma observação, eu também consigo colocar item a item. E aí, vou preenchendo aqui como fornecedor tudo que for necessário. Também vou colocar cinco dias. aqui se tem frete ou não. Escolho também a condição de pagamento. Lembrando que a condição de pagamento, a moeda também é toda integrada com o RP. Defino aqui a forma de pagamento. E aí, caso aquela empresa, eu como comprador tivesse anexado algum documento, ele apareceria aqui nessa aba. e eu como fornecedor, eu também consigo anexar documentos. De repente, uma proposta, alguma coisa específica também, eu consigo incluir aqui esses arquivos para que o comprador visualize. Então, nesse momento, eu vou responder a cotação como comprador, cotação enviada com sucesso e eu vou retornar para o fluígue, para o painel lá do comprador para atualizar aqui o meu status. Nesse momento, eu como comprador, eu recebo um e-mail avisando qual fornecedor que respondeu essa cotação e também a notificação do fluígue. E aqui no painel, quando eu atualizo, eu já visualizo o quê? Que esse status, a cotação, ela já está parcialmente respondida. E aí, eu quero saber, tá, mas quem é que respondeu? Eu não quero entrar no processo. Eu consigo abrir aqui facilmente o mapa e visualizar que o fornecedor dois que respondeu essa cotação. Olu, e essa cotação foi criada no Proteus, por exemplo? Sim, a gente sempre integra com o RP, seja no Proteus, seja no RM, a gente está sempre integrando todas as informações sempre no RP. Então, fico pendente só a responder como fornecedor 1. Eu vou aceitar aqui, vou preencher aqui. Então, aqui, estou entrando agora como fornecedor 1. Eu também vou colocar ali as informações, tá? botar um preço um pouquinho diferente só para a gente ter uma diferença ali de valor. Ele obriga, tá? Então, eu consigo definir também quais são os campos que precisam ser obrigatórios para preenchimento do fornecedor ou não. E aí, ok, nesse momento todos os fornecedores que eu envolvi naquela cotação responderam. Quando eu atualizar aqui o meu painel de cotação, meu status já é atualizado para equalização. Então, no meu mapa, eu já visualizo que todos os fornecedores responderam, eu já tenho uma noção mais ou menos, uma visão geral aqui de quanto que está cada um. E aí, eu entro na etapa agora de escolher um vencedor, fazer a equalização desse processo. Então, eu vou assumir aqui o processo como comprador para escolher o vencedor. E aí, como comprador, eu tenho algumas opções, ou de fato eu escolho o vencedor ou não, ou eu vou decidir renegociar. Pode ser que não esteja interessante ainda essa resposta dos fornecedores. Então, aqui, quando eu assumir, eu vejo novamente o resumo do mapa de cotação. e aqui embaixo eu vejo item a item qual é o fornecedor melhor para a minha cotação. Então, ele me sugere aqui, por exemplo, está configurado para menor preço. Então, para o mouse, ele já me sugere aqui o fornecedor 1 como vencedor. E aí, como eu falei, ou eu tenho a opção de gerar o pedido de compras ou renegociar. Aqui, eu vou gerar o pedido para a gente seguir. Então, caso eu escolha o fornecedor 2, ele me obriga a colocar uma justificativa porque eu estou escolhendo o fornecedor diferente do sugerido. E aí, geralmente, a gente amarra isso com a política da empresa. E aqui embaixo, ele já vai criando para mim a prévia do pedido de compras. Então, eu vou gerar também o pedido de compras para esse item aqui para o fornecedor 2 para eu gerar um pedido só. Então, aqui, ele já inclui aqui que eu vou gerar um pedido de compras para esse fornecedor 2 com esses itens. E o meu pedido vai custar esse valor aqui. Nesse momento, como a Letícia falou, estou sempre integrando sempre com o RP. Nesse momento, eu vou, de fato, gerar um pedido de compras, mas para a aprovação. Eu não vou enviar nada ainda para o fornecedor porque eu preciso aprovar, passar pela aprovação dos gestores. E aí, mais uma vez, eu vou respeitar a alçada de aprovações que tiver configurada no RP de vocês. Então, vou seguir. E aí, caso, se eu tivesse colocado algum documento ali, ele também seria anexado no GEC. Então, aqui foi finalizado. Eu vou retornar ao painel do comprador. Então, aqui eu tenho o status da cotação como finalizada. Aqui, eu também consigo ter uma visão dos itens como um todo. Então, quando eu clico aqui nesse ícone de itens da cotação, eu visualizo todos os itens e de qual é a origem desse item. Então, no caso, esse mouse, ele veio de um SC só, mas podia ter vindo de várias SCs, que podia ter juntado de vários solicitantes ali. E eu consigo ter uma timeline ali também, item a item. Quem tem essa visão é tanto o comprador quanto o solicitante. Se eu voltar lá no painel do solicitante, essa cotação, essa solicitação que a gente acabou de fazer, eu vou voltar lá na timeline dela, vocês vão reparar que já foi atualizada. Eu já estou aqui, então, o solicitante já está visualizando o seguinte, que a cotação foi finalizada, que agora só depende da aprovação do pedido de compras para eu receber ali meu item. Está mais perto ali de eu conseguir receber o que eu solicitei. Então, gerei lá o meu pedido de compras. Eu vou seguir aqui o painel de pedido de compras para mostrar o pedido que está em aprovação. Então, eu gerei uma solicitação 500 com essa prévia de pedido aqui. Ele ainda não está com status liberado, está com status em aprovação. Eu não sei se eu vou conseguir aprovar com esse usuário. Deixa eu ver, senão eu troco aqui? Não, deixa eu só assumir com outro usuário. Ô Lu, enquanto você vai assumindo aí, a gente tem algumas perguntas aqui no chat que vou trazer aqui para você, tá? Eles me perguntaram aqui, o Fabrício perguntou se algum desses campos poderia contemplar alguns que sejam customizados do Proteus, né? pelo que eu me lembro vocês têm um ou outro parâmetro que dá para ser ajustado ali, considerando esse caso? É isso, né? Sim, a gente consegue customizar, tá? A gente tem até um limite ali de campos que podem ser customizados, mas caso passe desse limite a gente consegue pensar ali em uma customização mais específica para esse cliente, tá? Então, tudo de informação que tem aqui, seja na solicitação, seja na cotação, né? Se tiver informação a mais ali que seja importante para a empresa, a gente consegue incluir. Legal. E tem como colocar valor máximo para o produto que a gente está cotando, por exemplo? Sim, então, tudo que está configurado, né? No cadastro daquele produto, né? Se tem essa informação lá no RP, a gente consegue retornar isso, seja configurado ou para cada item ou por grupo de produto, a gente consegue também retornar essa informação e colocar ali um limite ou uma trava, aí vai depender de como que o cliente quer que siga esse processo, caso passe, talvez, esse valor, a gente consegue configurar também. Legal. Então, eu estou assumindo agora como o aprovador, tá? Para a gente aprovar aquele pedido de compras que a gente realizou. então, eu vou tomar aqui a decisão como o cleito. E aí, o aprovador, seja um ou todos, dependendo da alçada de aprovação, ele vai visualizar ali o resumo do pedido de compras, quem que é o fornecedor vencedor, mas principalmente ele vai visualizar também ali o mapa de votação como um todo para ele ter uma visão geral do processo, saber quem é que respondeu, como que respondeu e aqui ele vai tomar a decisão dele, aprovar ou reprovar aquele pedido de compras. Então, aqui eu tenho até um resumo das aprovações por nível, essa aqui no caso está configurada com um nível só, mas eu poderia ter quantos níveis forem cadastrados para a empresa de vocês. Então, aqui eu finalizei, quando eu atualizar aqui, o meu pedido de compras foi aprovado. E aí, nesse momento, os aprovadores que participam do processo, eles recebem um e-mail para anexar ali a nota fiscal. Vou abrir aqui também esse e-mail. E aí, nesse e-mail, também pode ser configurado, mas a mesma coisa, ele tem um link para acessar uma página pública onde ele vai incluir a nota fiscal dele. acessei agora a página pública para inclusão na nota fiscal como fornecedor. E aí, o que o fornecedor vai visualizar nesse momento? Um resumo do pedido de compra. Então, ele não consegue editar aqui o pedido dele, ele só visualiza com a condição de pagamento que ele informou, com tudo que ele informou, e aí ele vai incluir ali a nota fiscal dele. Caso ele inclua o XML, a gente consegue retornar aqui as informações do XML, mas se não, eu anexo ali o PDF, vou colocar aqui qualquer coisa, e coloco aqui o número da nota, a data de emissão dela, e o valor. nesse momento eu vou enviar e aí, a partir do momento que eu enviar essa nota fiscal, eu vou estartar um processo de recebimento dessa nota. Aí, agora, eu vou lá para o painel de notas fiscais. Então, tudo que for dada a entrada aqui, ele vai aparecer, né, o recebedor, ele vai receber uma notificação, mas ele também fica disponível aqui. Então, eu acabei de incluir essa nota fiscal, o número 5, né, e aí ele fica com status em recebimento. Então, isso quer dizer que eu tenho ali uma etapa ainda para aceitar essa nota fiscal na minha empresa. E aí, eu vou assumir esse processo. E aí, é um outro papel agora do recebedor de nota fiscal. Tá? 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 E aí, eu como recebedor, né, aqui eu tenho algumas etapas que também vão variar, né, de acordo com a empresa de vocês. Aqui a gente tem a etapa de receber, depois fazer a classificação fiscal, tá? Mas pode ser que eu tenha mais atividades ali envolvidas nesse recebimento da nota, até fazer a entrada da pré-nota no RP, tá? Então, eu confirmo o local de recebimento e aí eu venho, eu trago aqui as informações que foram preenchidas pelo fornecedor, né, com os dados da nota e o resumo do pedido de compras, né, porque aquela nota fiscal está vinculada com o pedido de compras, então tem aqui o número do pedido, o valor do pedido e da nota e aí todos os itens que compõem aquele pedido. E aí eu tenho a decisão, né, de ou eu recebo ou não, pode ser que eu não receba aquele meu pedido completo, que eu tenho um recebimento parcial, né, então aqui eu digo a quantidade que eu estou recebendo desse pedido, tá? E aí eu faço toda a conferência ali, se eu quiser fazer talvez alguma interação com o conhecedor para não aceitar essa nota fiscal, eu consigo fazer aqui também. E aí eu vou seguir aqui o processo para ele, para eu só finalizar ali o meu processo todo de recebimento de nota fiscal. Aqui como eu falei, né, a gente está configurado para uma etapa de classificação fiscal, então na classificação fiscal, né, eu vou definir aqui a natureza, a TES de cada item, CFOB, então isso tudo eu consigo customizar, né, conforme é na empresa de cada um. E recebo aqui e finalizo todo o meu processo. O que é importante a gente ter como visão, né, a vantagem, a grande vantagem do compras, vou só atualizar aqui para a gente ver que foi finalizada aqui o recebimento da nota fiscal, tá, então nesse momento eu integro lá aquela nota no URP, né, então assim, a grande vantagem aqui do compras, né, é que eu tenho, eu consigo trazer ali uma visão completa para o solicitante daquele processo, né, daquela solicitação de compras que ele fez, item a item, ele consegue acompanhar toda a timeline do processo, eu tenho o painel do comprador que ele também tem toda a visualização, né, com uma usabilidade muito mais fácil, né, do que o URP, tudo dentro do Fluig, eu tenho essa interação ali com os fornecedores e o mais legal, né, como é um produto, a gente pensou nos parâmetros, é óbvio que não é tudo amarradinho, né, não consigo, é muito difícil eu sigo esse processo 100% para todas as empresas, então uma coisa vai variar, né, com certeza a alçada de aprovação ela vai, a forma como é a aprovação ela vai variar de empresa para empresa, então a gente criou aqui alguns parâmetros que a gente consegue configurar, né, com qual URP que é integrado, como que vai ser essa aprovação, se vai ser por grupo, se vai ser respeitando a alçada do que está cadastrado no URP, então nesses parâmetros aqui a gente consegue configurar para atender a necessidade de vocês, e a gente também consegue criar relatórios, estou só finalizando, a gente consegue criar relatórios, né, que são todos indicadores que eu vou ter ali de informação trazendo do que está sendo preenchido aqui, tá, é isso. Muito bom, e Lu, surgiram algumas perguntas e no final acho que tu falou alguns pontos sobre elas aqui, né, deixa eu até aproveitar para pegar a pergunta do Leonardo, porque ele pergunta se quando ele incluir essa solicitação os fornecedores correspondentes ao tipo de produto, eles vão receber um e-mail informando que há uma solicitação para produtos que eles vendem, por exemplo, se ele incluir o computador e monitor, se os fornecedores deles que vendem esses tipos de produto, eles vão receber esses e-mails, ou vai ser um disparo manual? Então, se ele escolheu, né, esses fornecedores para participarem da cotação, sim, todos os fornecedores vão responder, vão receber essa notificação, tá? Legal. E aí, o pessoal ficou bem curioso se o fornecedor, ele vai precisar ter um cadastro, alguma coisa assim. Não, não precisa. Com esse link de e-mail, assim, o que a gente precisa só, né, é que o fornecedor esteja cadastrado ali no RP, mas ele não precisa ter um cadastro para acessar a página pública para responder a cotação. Nesse e-mail, quando ele acessar esse link, ele já vai ser direcionado para responder a cotação direto. Legal, porque é uma página pública, né, então ele pode acessar sem ter o cadastro no Fluig, né? Isso aí, não precisa de usuário do Fluig, ele não consome licença, bem... E quando você fala ali das alçadas de aprovação, poderia ser uma assada nova no Fluig? O Lucas perguntou para a gente aqui. Sim, então, caso, por exemplo, não tenha configurado uma RP, uma aprovação, eu posso definir ou por grupo, um grupo do Fluig específico, ou eu posso pensar em construir uma matriz de aprovação dentro do próprio Fluig, né? E aí no Fluig mesmo a gente consegue configurar de repente até ou por usuário solicitante que eu estou fazendo, ou por grupo de material, ou por cena de custo, não sei, vai depender de como a empresa quer configurar isso, mas eu consigo criar uma matriz de aprovação para definir os aprovadores dentro do Fluig, sim. Legal. E o João, ele perguntou aí uma pergunta um pouquinho mais técnica, Se essa integração com o Proteus ela é feita via dataset ou SOAP? Sabe? É... Então, eu não sei, não sei se o Ed consegue responder, mas... É via datasets, tá? Essas integrações internas da ferramenta é todas via dataset e todas as integrações externas é via REST. Alguns serviços quando o cliente não tem REST a gente faz via SOAP, mas preferencialmente via REST com... Principalmente com Proteus, RM, alguns serviços do RM são SOAP, mas ele integra externo com qualquer ferramenta, seja REST ou SOAP. A gente sempre prefere o REST, mas faz via SOAP também, mas internamente todas as integrações são via data set. Legal. E os relatórios ali, Lu? O pessoal perguntou se ele é fixo, se eles podem modificar, como é que é? Vocês já usam as melhores práticas de relatórios que se tem? Então, o relatório, ele é vinculado ali com o Analytics, né? A própria ferramenta de relatório do FUIG. Então, todas as informações que a gente traz aqui, né? Tem de informação dentro do compra digital os itens que mais estão sendo solicitados, quem são os solicitantes que atrasam, né? A gente consegue, a gente traz esse relatório assim, mas a gente consegue configurar, criar um específico caso a empresa precise. Legal. Perfeito. Bom, gente, acho que ficou bem claro aqui, né? Como é que é essa questão do nosso compra digital, um exemplo de um fluxo avançado aqui, bem robusto com a X-Planning. Como eu comentei para vocês, a gente vai disponibilizar um formulário, eu acabei de colocar o link aqui no chat para todo mundo, então, se vocês têm interesse aí, eu já soltei o link porque antes de a gente já falar com o Wesley, vocês podem também ir preenchendo com um pouco do que vocês já viram e um pouco do que já despertou interesse aqui, seja dos fluxos essenciais ou seja dos fluxos avançados, tá? Bom, agora que a gente já viu o flow de compras digital na prática, a gente vem falar um pouquinho dos fluxos avançados, né? Desenvolvidos aqui pelo nosso parceiro da da X-Planning, da Easy4, que é o Wesley, né? O Wesley vem trazer um pouquinho para a gente aí desses fluxos e vai falar um pouquinho dos fluxos de vendas e de comex, né, Wesley? Fique à vontade aí, a gente vai trazendo essa visão agora dos fluxos de vendas e comex juntos, também avançados e integrados aos ERPs. Bacana, bom dia a todos, pessoal, gostaria de agradecer primeiramente aí uma honra para nós estar participando desse evento, né? Uma honra aí estar mostrando esses produtos e tanto para clientes que já possuem o Fluig e querem potencializar o uso do mesmo com novos flows, então essa iniciativa é muito positiva porque às vezes você tem ali uma implantação do Fluig e acabou não utilizando ele em sua totalidade, em todo o seu potencial e com os parceiros ou os próximos desenvolvimentos próprios da Totsu de Flows você consegue alcançar isso. Fora clientes que estão buscando ainda uma solução BPM, prospect aí que a gente chama, Então, clientes que estão buscando uma solução de mercado, a gente consegue mostrar toda a força do Fluig, tá bom? Vamos lá, os flows que a gente tem aí são vários, né? Então, estamos falando de oito flows disponíveis, mas vou focar hoje aqui no Minhas Vendas e no Comex, então são fluxos que estão integrados com alguns RPs, então a gente está falando tanto de RPs da própria Totsu, como um Proteus, como um RM, como nós temos também a integração desses flows que eu vou mostrar para vocês aqui com o SAP, então o Forhan, a ECC, também existe a possibilidade de realizar essas integrações, então é um potencial de uso bem grande aí de aplicação desses flows. O flow de vendas, ele nasceu com a ideia de você ter a inclusão de pedidos de venda, seja orçamentos ou pedidos de venda, nascendo no Fluig e integrado com as regras do RP. Então eu tenho a possibilidade ali de ter todo um catálogo de produto, em tempo real, seja que eu tenha vendedores internos ou representantes externos, saldo em estoque do meu produto quando eu estiver comercializando na frente do cliente, utilizando a própria browser, o Google Chrome, o Safari, como tenho a possibilidade também de estar num tablet, estar num celular, realizando essas vendas. E uma coisa legal também é a possibilidade de utilizar isso de forma online ou offline. Então às vezes eu estou numa localidade, sou um representante externo, estou numa localidade que não tem sinal, eu consigo realizar esse processo desse pedido de venda e depois o sistema realiza a integração quando tiver esse sinal. Todo o padrão do Fluig de comunidades, então você tem também a possibilidade ali de divulgar divulgar ali os seus produtos para os seus vendedores internos, seja vendedores externos também, então tem ali toda uma comunidade onde você pode divulgar novos produtos, tem também toda a parte de controle de metas, então você pode colocar uma regra de metas para os seus vendedores, tem também indicadores e relatórios, inclusive com um mapa de calor integrado com o Google Maps, onde você consegue chegar no detalhe do street view de onde que foi efetivamente a emissão daquele pedido de venda, então são funcionalidades bem legais relacionadas a pedido de venda efetivamente, então é um fluxo objetivo nesse sentido, eu tenho uma outra funcionalidade bacana também que os clientes foram solicitando para a gente, a gente foi colocando no roadmap, então é muito importante, esses métodos de comercialização do flows, eles são uma mensalidade, então isso proporciona para a gente estar bem próximo dos clientes, então não é aquele negócio de fez uma implantação e acabou, então a gente está ali no dia a dia suportando, então você está ali abrindo um chamado para as dúvidas e etc., como também formando roadmaps de melhoria, então eu tenho ali a possibilidade de, eu gostaria de uma funcionalidade aqui em que eu já tenho para um dos vendedores, um roadmap que a gente aplicou, que foi para esse cliente eu sempre, são os mesmos produtos, eu já tenho aqui um Excel onde eu tenho aqui os mesmos produtos que eu tenho que pegar e vender para ele, o que a gente aplica aqui? Fizemos uma funcionalidade de importação desses itens, então você consegue subir esse Excel, ele já traz todos os itens para você não ficar colocando item a item no pedido de venda, então isso é muito bacana também porque você tem essa evolução em tempo real, então isso pode ser solicitado. Vamos lá, vocês têm também a possibilidade de gráficos, então tem todo um dashboard ali de consulta de pedidos, se eles já foram faturados ou não no RP, e esses dashboards eles são coisas muito legais que a gente construíram com o tempo onde você tem uma visibilidade do gestor como a visibilidade do vendedor, então esses gráficos eles se moldam de acordo com essa realidade, então o gestor consegue acompanhar ali meu top produtos vendidos, meus tops vendedores para realizar campanhas também, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que para já demonstrar a parte de vendas, e a gente pega e vê na prática essa esse flow, certo? Só um minutinho. Já estão conseguindo visualizar minha tela aí, Lidia? Conseguimos, sim. Bacana, bacana. Então, pessoal, como eu falei, são oito flows construídos que a gente vai focar aqui no de vendas, focar no de comex, mas vale aí vocês que querem conhecer os demais, temos flows de despesas, então lançamento de reembolso de despesas, com controle de adiantamento, flows aí de aprovações, flows de cadastros de clientes, fornecedores, produtos barra serviços, tá? Mas vamos focar aqui no de vendas, tá? Então eu tenho o flow de vendas aqui, onde eu tenho todo um processo, como eu comentei, de dashboard de vendas, essa tela, por exemplo, é uma tela do gestor, onde eu consigo ver aqui um gráfico de pedidos que eu tenho emitidos com um comparativo de período anterior, ano anterior, quantos desses pedidos já foram faturados efetivamente no RP, quantos ainda não foram faturados, todo um gráfico aqui de top 10 vendedores, então eu consigo ter aqui um gráfico com os meus vendedores e quantas vendas eles tiveram no período, tá? Aqui tá mensalmente, os cinco produtos que foram mais vendidos e eu tenho aqui a possibilidade também de habilitar e integrar isso com outros flows, então eu tenho flow de cadastros aqui, por exemplo, que eu tô num processo de venda, eu poderia muito bem estar aqui integrando e fazendo um cadastro de um novo cliente pra realizar essa venda, e isso é muito legal porque eu consigo complementar o uso dos flows com outros, então tem aquele vínculo, aquele mesmo vínculo que vocês viram ali da solicitação de compras, de centro de custo, de solicitação de férias, eu consigo fazer aqui também com esse flow de cadastros, com o flow de vendas, então você consegue fazer aquisições complementares, por exemplo, aqui o flow de cadastro, onde eu digitei o CNPJ da empresa, ele já trouxe toda a parte de integração com o Cintegra, Cefaz, roteirização em mapa da minha localização perto de onde tá a empresa hoje, e é um flow que pode auxiliar também no processo de venda, como eu tenho efetivamente o lançamento do meu pedido de venda, mas antes eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês os relatórios de metas e vendas, então eu tenho aqui os meus relatórios das minhas vendas, então eu consigo aqui como gestor verificar aqui o mapa de calor que eu comentei, então eu consigo ir descendo e dando drill down de até efetivamente onde que foi realizada aquela venda, e vocês viram que conforme eu fui selecionando aqui no lado direito da tela ele foi filtrando quais foram os pedidos que saíram ali, então eu consigo ver efetivamente qual cliente que eu fiz aquela venda, então tem todo um mapa de calor aqui de comparativo de onde essa venda foi realizada. Eu consigo montar também utilizando o BPM do Fluig toda a parte de aprovação e em tempo de projeto cada cliente tem os seus níveis de aprovação, mas quando eu estou lançando um pedido de venda eu tenho uma regra aqui que se for 10% de desconto o gestor tem que aprovar se for acima de 10% de desconto tem que passar pela aprovação do gestor e da diretoria, então tudo isso a gente consegue também fazer num flow de pedido de venda isso é muito bacana ele fica pendente numa tela para você aprovar então você tem todo o período aqui e pode inclusive fazer aprovações em lote ou não dos seus pedidos de venda tenho aqui a telinha também do lançamento do pedido de venda como eu comentei tudo isso já integrado seja Proteus RM e tenho também a integração com o SAP então eu cliquei aqui no nome do cliente como já foi falado aqui tem um dataset então via REST com esses RPs que eu trago o meu cliente o código do vendedor isso aqui pode vir automaticamente atrelado ao usuário que está logado o identity do fluido eu tenho toda a parte de qual o tipo do pedido condição de pagamento também integrado com o RP porque geralmente é um cadastro que eu tenho lá no meu RP pronto com as condições de pagamento quero colocar uma mensagem para nota específica para o cliente então preciso que tenha lá informações complementares de uma nota fiscal uma mensagem então eu posso adicionar aqui toda a parte de importação de itens via CSV ou seja eu não quero ficar adicionando item a item aqui tem um cliente que já compra de forma recorrente X produtos então às vezes a gente tem clientes aqui do varejo que tem um alto nível de representantes foi aí que eles que solicitaram esse roadmap de melhoria onde ele vende muito SKU então tem muitos produtos ele tem ali uma planilha em Excel já com os produtos que é rotina que esse cliente compra e você consegue subir esse CSV aqui nesse Flow e ele já traz automaticamente todos esses itens aqui para a tela do Fluid tem os meus produtos mais uma vez totalmente integrado com o RP então traz todo o código do produto a quantidade todo o preço unitário desse item então eu tenho como resgatar e trazer toda a tabela de preço do meu RP integrado com esse Flow saldo disponível de estoque então consigo visualizar em tempo real o saldo disponível de estoque mas aí como funciona na parte de offline então se eu tenho uma situação aqui onde eu tenho uma carga mensalmente ou seja por dia onde eu faço a carga dos dados conforme está no RP e aí de forma offline você consegue trafegando e depois eu faço as integrações disso o Flow ele tem a característica aqui básica de um solicitante lançando vai para uma aprovação como eu falei para vocês isso aqui é totalmente adaptável de acordo com o cliente onde eu consigo ter aqui diversos níveis de aprovação se eu desejar a revisão desse Flow então eu tenho toda a parte de áreas e departamentos que eu posso envolver nesse processo para revisar esse pedido então você pode determinar tanto usuários fixos ou grupos de usuários para realizar a aprovação desse pedido de venda e tem uma parte nesse caso desse Flow aqui ele está integrado com o Proteus mas como eu falei já tem integrados com o Proteus com o RM ou com o Forhana e ECC se falhou essa integração por N motivo de indisponibilidade desses web services também é possível acionar um monitoramento de um chamado com TI automaticamente para verificar porque essa integração não foi realizada todo o histórico de complemento de quem lançou esse pedido de venda é um Flow bem focado nessa parte de vendas de representantes comerciais e tenho também a parte de metas onde eu poderia ter aqui todo um analítico de meta dos meus vendedores essa parte de meta como ela é bem específica dos clientes geralmente a gente pega e trata ela como você podendo fazer o controle de metas dentro do Fluid então ela está muito relacionada a um controle que a gente constrói dentro do Fluid então eu não busco isso do ERP e aí permite todo um braço de customização outra coisa legal que às vezes vocês têm alguma customização dentro do ERP no processo de pedido de venda e a gente consegue trazer essas customizações esses campos para o para o Fluid então eu consigo adicionar um campo consigo adicionar às vezes uma regra de negócio que eu tenho no meu ERP para o Fluid pessoal teve alguma dúvida relacionada a esse processo de venda basicamente o que o Flow de vendas faz é isso esse processo todo de pedido de venda e esses relatórios gerenciais eu tenho também uma funcionalidade de bonificação então eu poderia ter aqui categorizando por vendedor uma cota para ele de brindes então ele poderia colocar aqui tem uma cota de bonificação que ele pode dar para esse cliente de 5 produtos de 5 SKUs então eu tenho também essa funcionalidade aqui para cadastrar esse item teve algum item aí ou Letícia no momento aqui o pessoal está sem dúvidas mas acho que até o final aqui a gente pode ver se eles mandam um pouquinho mais se quiserem a gente pode passar para o Comex agora eu compartilho aqui e aí você assume depois a demonstração pode ser? pode ser sim vamos lá bora bora que já já teve comemorações quando a gente falou que ia ser apresentado o Comex então eu deixo aí com você que o pessoal também está curioso por esse fluxo muito bom muito bom é Comex pessoal toda parte de importação e exportação aqui na Exifor a gente tem um histórico muito forte relacionado a Comex então um dos sócios aqui ele tem todo um histórico de implantação forte desenvolvimento desse produto de importação exportação então a gente atende diversas empresas aqui num braço de todo esse processo completo seja importação exportação drawbacks escosservos e eu tenho o que? Uma deficiência que os clientes solicitavam é que eu tenho toda a implantação do Comex dentro do RP só que eu não tinha visibilidade de dashboards não tinha visibilidade dessas cargas então navios toda a parte de controle e mapeamento disso então a ideia que surgiu de justamente a gente aproveitar o Fluig todo esse front-end todo esse potencial de portais de integrações e então a gente construiu o Comex o Flow de Comex onde ele está 100% integrado com o Comex do Proteus tá bom então você tem lá todos os módulos de importação e exportação do Proteus que é o que eles chamam de Trade Easy tá onde a gente tem aqui isso integrado em tempo real onde você consegue fazer toda a gestão e rastreabilidade então eu vou demonstrar aqui pra vocês vocês têm uma API em tempo real onde a gente consegue fazer o tracking de aviões e navios eu tenho um template bem bacana também de integração com os despachantes então eu consigo pegar e fazer toda essa gestão tá então as telas são personalizadas também então eu consigo ter um semáforo de todas as minhas importações por usuário é um template dentro do Fluig mesmo onde você consegue definir aquele semáforo qual a legenda que você quer qual que é o alerta que você quer então por exemplo se eu tenho um tracking de uma carga que ela vai atrasar em tempo real já notificou essa API que aquele navio vai atrasar eu posso determinar uma tela do dashboard se eu quero que mostre vermelho amarelo ou verde de acordo com até um range aí de atraso então é um ambiente bem bacana onde que clientes que já possuem a implantação implantado lá todo o processo de importação exportação você tem cenários onde que não precisam nem acessar o RP então eu tenho um cenário onde fica 100% o front-end do Fluig consigo editar informações desses processos de importação em tempo real e isso vai refletindo no RP tá bom eu vou já compartilhar minha tela aqui também pra vocês pra falar um pouquinho e mostrar em tempo real esses esse flow de Comex deixa eu compartilhar a tela aqui já estamos vendo sua tela bacana obrigado tenho aqui a tela principal de dashboards do meu processo de importação onde eu tenho o que eu tenho de pendente de recebimento pendente de embarque ou pendente de desembaraço gráficos como vocês visualizaram a gente usou todo esse potencial de gráficos do Fluig e trouxe aqui para alguns dos principais painéis indicadores do meu processo de importação então o que eu tenho de pendente de embarque pendente de desembaraço aqui muito legal eu tenho uma visão completa de um mapa onde eu consigo ver em tempo real os meus processos de importação seja navio ou aviões e eu consigo pegar e entrar no meu processo então isso aqui é um dashboard de tracking de GPS em tempo real como eu falei anteriormente para vocês então eu consigo pegar e 100% estar cliquei ali no meu navio qual que é o processo de importação que eu tenho então qual que é a data de chegada qual que é o local os itens que estão envolvidos nesse processo de importação invoices as despesas IE IPI todos os valores aqui eu consigo visualizar tanto no processo de importação então eu tenho os dashboards de importação como exportação como a tela de semáforo que eu falei para vocês que ela é totalmente personalizável de acordo com a implantação quando a gente realiza então eu consigo pegar e efetivamente determinar quais campos eu quero nessa tela então quais campos que eu quero visualizar aqui nesse browser quais as legendas que eu desejo desde chegada liberado nota fiscal então eu quero que o processo se ficar atrasado aqui seja outra cor eu consigo alterar também consigo visualizar todo o meu processo de importação aqui tem o mesmo para exportação e os dashboards de exportação então como eu falei para vocês tem aqui também na exportação o que está aguardando recebimento o que está aguardando embarque aguardando faturamento todo um gráfico de faturado versus recebidos os meus principais produtos desses produtos o que está em aberto faturado averbado embarcado o conceito de ver todo esse processo de exportação também então todos os processos cadastrais transportes e documentos e o bacana disso é o que eu consigo 100% como está é um fluxo que está 100% integrado com o RP qualquer campo que eu tenho aqui eu consigo editar as informações e ele já atualiza no RP então eu tenho cenários onde alguns clientes e usuários eles ficam 100% utilizando esse dashboard e editando os processos de importação e exportação no Fluig e isso gerando às vezes um ganho de implantação no RP então um ganho de uso mesmo de front-end do Fluig com o que eu tenho numa visão RP que sempre é mais não é tão não tem todo esse ganho visual vamos dizer assim que é de potencial do Fluig tá bom? Ótimo Wesley e o bom disso é que tem um tracking né eu consigo acompanhar esses relatórios eu consigo ver onde está gargalo eu consigo identificar vários potenciais aqui né com certeza e por ser um um flow relativamente novo o que a gente tá buscando aqui é justamente esses roadmaps de melhorias então é justamente usar toda a expertise das áreas de comex solicitando melhorias solicitando novas funcionalidades pra gente conseguir crescer cada vez mais esse flow então é justamente um flow advanced que a gente chama aí né então 100% integrado e e o foco aqui tá realmente em gerar roadmap é isso que a gente quer é esse tipo de iniciativa que a gente tá buscando aqui tá bom? bacana legal e teve pergunta assim depois sobre o fluxo de vendas posso trazê-la pra você aqui pessoal alguém tem alguma pergunta sobre o fluxo de comex também se tiverem podem colocar no chat se precisarem de mais algum detalhe aproveitem que o Wesley tá por aqui mas sobre o vendas o Rogério lhe perguntou né se no sistema de vendas trata por perfil de acesso de vendedor restringindo o acesso somente aos clientes do mesmo e se trata prestação de contas de comissão perfeito sim então eu tenho toda uma uma leitura de só mostrar e só poder demonstrar pra aqueles vendedores os clientes que estão cadastrados pra ele então restringe sim de acordo com o perfil de usuário tá e a próxima pergunta foi de questão de comissão de vendas então hoje as regras de comissão de vendas que a gente faz elas não estão dentro do flow a gente absorve as regras de comissão que estão no RP então por exemplo no caso do Proteus eu tenho lá num pedido de venda qual que é o percentual configurado pra aquele vendedor pra aquele gerente dele e tenho todas as regras se o pagamento dessa comissão é pela emissão ou é pela efetivamente emissão da nota ou o pagamento abaixa desse título de contas a receber toda essa regra ela fica no RP a gente só faz a integração aqui cadastrando qual que é o vendedor tá bom Wesley tem a possibilidade de criar regras de comissionamento no Fluig sim então esse esse flow ele permite customizações mas seria tratado como um projeto tá bom específico principalmente porque cada cliente tem as suas regras de comissão toda a sua política vamos dizer assim bom perfeito e também perguntaram se o Comex integra com DataSul ou é com Proteus e RM o Comex está 100% com o Proteus não está integrado com o DataSul então a gente tem uma iniciativa aqui de integrações com o DataSul diversos clientes solicitando mas isso ainda está em estudo então hoje está 100% no Proteus a ideia para clientes que tem o DataSul e tem interesse é acionar o seu executivo mesmo falando participei do webinar lá vi o flow de Comex gostei e gostaria de ser acionado quando liberado as integrações com o DataSul perfeito então Leslie obrigada pela apresentação acho que foram dois fluxos que a gente passou eu vou até voltar aqui no slide que a gente fala de todos os fluxos que nós temos avançados novamente e aí pessoal deixei o link do formulário aqui Letícia eu sei que a gente tem um tempinho curto aqui eu sei que vocês queriam ver mais de RH e tudo mais mas a gente está com esse tempo limitado mas não se preocupem eu deixei o formulário justamente para vocês responderem colocarem Letícia quero ver mais esse ou mais aquele deixa o detalhado ali no no formulário fala se você quer ver integrado com X ou Y RP que a gente já vai preparado e mostra isso no detalhe para vocês e também vamos com o executivo porque a gente já pode falar de valores junto com ele trocar essa ideia com vocês e eu vou pedir para todos os parceiros e todos voltarem aqui com câmeras para a gente bater um papo aqui acho que estão todos na tela também vou deixar os nossos contatos aqui no final se precisarem de algum detalhamento de algum fluxo além do formulário também deixo os nossos contatos aqui e quero agradecer muito a presença de vocês eu acho que foi um evento muito bacana o pessoal ficou até o final aqui conosco conhecendo todo esse potencial de flows sem os nossos parceiros que estão com a gente essa iniciativa de flows para vocês não seria possível a gente tem aí todo um modelo criado pensado para vocês empoderarem a empresa de vocês com esses fluxos terem todo o suporte toda a inovação toda a manutenção feita aqui pelos parceiros então isso é um ponto muito bacana que a gente está sempre olhando nisso em conjunto evoluindo e eu agradeço de coração Luana Wellington representando a X-Planin aqui estiveram sempre com a gente mostrando esses fluxos e esse potencial somos parceiros inclusive de visita no Rio estou para ir com vocês novamente se quiserem falar alguma coisa fiquem à vontade nesses minutinhos finais só agradecer mesmo Letícia pela oportunidade de mostrar um pouco nosso trabalho para todo mundo e dizer que a gente está à disposição qualquer dúvida seja ela mais técnica seja alguma curiosidade que é só entrar em contato com a gente que a gente bate um papo e obrigado a todos Perfeito Obrigada também Wesley representando aqui a Easy4 com a gente foi muito bacana a gente ver sobre esses fluxos realmente o tempo foi curto uns 30 minutinhos mas é só o começo então a gente quer fazer agendas mais dedicadas com vocês se vocês tem interesse coloquem ali no formulário que a gente vai estar conversando então é é isso não sei se vocês Wesley tem algum ponto aí que queira comentar também para fechar eu tentei obrigado aí novamente a oportunidade como eu falei iniciativa muito bacana aqui a ideia era tentar ser o mais macro e objetivo possível estamos à disposição para agendar reuniões de demonstração mais técnicas reuniões detalhadas e focadas no processo da empresa de vocês então não hesitem em entrar em contato que tem todo um time aqui para para a gente fazer os próximos passos e projetos aí para agregar valor na empresa de vocês tá bom obrigado beleza obrigada Wesley obrigada também Daiane obrigada por apresentar os flows essenciais para a gente né uma missão de roadmap de encaixar o que é o melhor para todas as empresas e com certeza a gente vai evoluindo nessa missão né já tem muita coisa boa e com certeza o pessoal já já conseguiu ver esse potencial aí é ótimo deixa eu só complementar aí a Letícia né inclusive a gente fica aberto né para sugestões de evolução dos flows essenciais eu respondi algumas questões ali e a Letícia compartilhou o link ali do formulário né então caso significado alguma dúvida que não ficou muito claro ou até como o João comentou ali que ele tem questões técnicas né preencha um formulário coloque essas questões que aí a gente vai entrar em contato marcar uma agenda às vezes mais exclusiva a ideia é que a gente tenha uma constância nesses webinars trazendo as novidades que a gente estiver lançando ou evoluindo para vocês essa interação com vocês é bem importante para a gente colher esse feedback e evoluir e melhorar o produto porque a IAS é uma solução feita para vocês né então a gente precisa ouvir o que vocês precisam perfeito ótimo com certeza e pessoal os flows ele é uma forma de a gente acelerar a implantação de fluig na casa de vocês né de já terem coisas prontas e já extraindo o melhor valor né imagina o quão demorado é às vezes um processo interno dentro da empresa de vocês e se a gente já tiver isso rodando no dia a dia a gente consegue detalhar isso cada vez mais né e trazer esse processo já extraindo o valor no primeiro momento então é muito disso que a gente quer falar de produtividade de agilidade de redução de custos e a gente sabe o quão o fluig tem potencial para isso né junto com essas soluções aí que a gente vem entregando para vocês tá então de novo a Valéria até colocou aqui alguns fluxos a gente vai dar uma olhada né só deixe por favor eu peço que deixem no formulário ali para a gente deixar isso centralizadinho e a gente vai entrar em contato aí para fazer esse detalhamento tá a Daiane aqui também está falando com vocês aqui para quem quer trocar ideia sobre dúvidas mais técnicas pode deixar no formulário também não precisa ser necessariamente dos flows e depois a gente direciona ali para o time tá bom eu agradeço demais a presença de todos espero que tenha sido um momento rico aqui para vocês também com certeza a gente ficou bem feliz de falar desses assuntos aqui né estamos bem empolgados aí para a gente fazer mais dentro das empresas de vocês tá um grande abraço e um obrigado especial a todos que participaram e apresentaram aqui com a gente que fizeram e fizeram desse momento aí super especial um abraço e até mais pessoal um abraço obrigado tchau 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 até mais gente obrigada e só um recadinho final essa gravação vai estar disponível no youtube da totos a bruna vai disponibilizá-la para a gente vocês vão poder assistir compartilhar e com quem vocês acharem necessário tá bom um abraço